Eu era muito de família mesmo, eu não gostava de sair de casa, eu gostava só de ficar em casa com a minha família e tudo mais. Só que ano passado, quando eu terminei esse meu antigo relacionamento, eu afundei muito, 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 muito. Emocionalmente falando. Emocionalmente falando e de saúde também, eu fiquei três semanas indo pro hospital direto. Eu tive em maio de 2020, foi, em maio de 2020 eu fui diagnosticada com quatro distúrbios corporais. Que é bulimia, anorexia, hiporexia e transtorno de imagem. A hiporexia, como é que ela funciona? Porque ninguém sabia, até eu não sabia, até eu ser diagnosticada com isso. O que acontece? O nosso corpo, ele funciona como? Com comandos cerebrais. Então se eu tô fazendo isso aqui, meu cérebro já mandou comandos há muito tempo. Tipo, né, no tempo deles ali dentro, já mandou. O que que é? O meu cérebro, na hiporexia, não manda o comando da fome pro meu corpo. Então eu não sentia fome. Eu não sinto até hoje. Mas aí eu como porque, né, é saúde. Cara, aí você come porque você sabe que tem que comer. É, eu tenho alarme pra disparar pra eu sentir fome. Tipo assim, que eu esqueço de comer. E eu não sinto vontade de comer, não. Igual eu levanto, a minha namorada, ela gosta de tomar café. Ela não almoça. Ela toma café e janta. E aí a gente mora juntas. E aí ela me ensinou a tomar café. Só que eu não levanto com fome. Eu sou o tipo de pessoa que eu fico de jejum o dia inteiro. Caraca! E ela briga comigo. Ela chega, se você não tomar café, eu também não tomo. E como que descobre que você tem isso? Como que foi o diagnóstico que você foi pro hospital? O que aconteceu? Eu emagreci, eu pesava 57 quilos e eu fiz assim. E fui pro 45 em duas semanas. Uau! Aí minha mãe olhou pra mim. Vamos pro hospital. Aí fui, meu médico, ele olhou, me examinou, colocou. E eu tava cheia de roxo já. Tava muito fraquinha. Eu... Teve um dia... Olha pra você ver como que a gente é literalmente só um saco de carne. E que se não for nutrido, não vale de nada. Eu tava tomando banho, lavando o cabelo tranquilamente. E eu caí. Eu só caí e eu morro de noite. Eu sou de virgem. Eu não sei se você acredita em signos. Mas eu tenho... Sabe, eu não gosto de praia, porque eu me sinto suja. Não gosto de suar, não gosto de calor, porque calor sua. Eu me sinto... Eu associo suor à sujeira e eu não gosto. E eu tenho pavor de chão de banheiro. E quando eu caí, eu falei... Mãe, me tira daqui de dentro. Pelo amor de Deus. Aí sentei assim, né, em cima lá. Aí a minha mãe olhou pra mim e o que foi? Eu falei... Mãe, olha minha mão. E eu tava assim, ó. E minha mãe falou que eu fiquei branca. Igual papel. Aí o que ela fez? Me botou assim na cadeirinha no sol. E me deu miojo pra minha pressão subir. Minha pressão tava baixíssima. Então assim... Aí a gente começou a ver essas... Essas coisas com frequência. E tudo que eu comia, eu vomitava. Tudo. Então basicamente, além de se preocupar com o que você ia fazer, profissionalmente falando, você tinha uma série de questões de saúde também. É. Foi uma... É o que eu ia falar, né? Eu cheguei num ponto que eu falei, eu vou morrer. Tá. Disso tudo, qual foi o pior desafio? O desafio mais difícil que você teve de enfrentar, assim, até esse momento? Até eu sair do hospital? É, acho que até você chegar aqui hoje, assim, por exemplo, entre carreira, entre todos os percalços que você teve aqui, o que foi mais desafiador pra ti agora? Eu acho que foram três coisas. Essa... Essa eu tive que ter muita força de vontade pra sair do fundo do poço em relação à minha saúde, porque é mental. E toda doença emocional é a mais difícil de sair pra mim. Pelo menos pelo meu ponto de vista. Porque não é igual o físico, sabe? Que você tá com febre, você toma um remédio, você melhora. Você tá com enjoo, você toma um remédio, melhora. Deita um pouco e seu corpo descansa, você acorda tranquilo. A doença emocional é você não saber o que você faz pra você sair daquilo. Sabe? E eu pensava muito assim, eu tinha que ter força de vontade, porque todos esses distúrbios são mentais, são emocionais. A anorexia é a sua cabeça que te faz enxergar uma pessoa que você não é. E como é que você lutou contra tudo isso? Eu tive que, é o que eu falei, eu tive que ter muita força de vontade. Eu tive que... Eu fiz terapia, inclusive... Beijo, Adriele, minha terapeuta maravilhosa. Eu amo ela. Ela fazia um exercício comigo de que o quê? Primeiro eu tive que tampar todos os espelhos da minha casa. Eu não podia me ver no espelho. Era surreal. A minha mãe colocava toalha, assim, e lençol nos espelhos. E minha casa é toda cheia de espelho. No caso dos meus pais, né? E a minha terapeuta tratou comigo o seguinte. Todo dia que eu fosse tomar banho, pelo menos, nem que seja um minuto, eu tinha que olhar pro espelho, só que olhar no fundo dos meus olhos e ver o que eu sentia. Não ver o meu físico. E aí, nas primeiras três vezes que eu fiz isso, eu não conseguia. Porque eu falei... Eu não tô enxergando o que ela quer que eu veja. Eu vou ver o quê? Ela quer que eu sinta o meu coração batendo? Só que depois da... Na terceira vez que eu fiz, eu comecei a ver. Eu olhava, assim... Sabe quando passa um filme? Eu via isso. Eu via, tipo, o fundo que eu tava. Eu via o tanto que eu tava, assim, lá embaixo mesmo, na sujeira. E aí, eu tratei muito com ela. E foi quando eu comecei a destampar os espelhos. Eu tinha muita crise também. Essas crises corporais que eu ia tomar banho. Teve uma vez, eu conto isso pras pessoas que me perguntam o quê. Hoje, eu vejo isso como um orgulho, sabe? Por ter vencido isso. É, porque na época que eu saía, eu não conseguia falar. Alguém falava de vômito do meu lado, eu já começava a ter crise de ansiedade. Que vinha aquele... Sabe quando você é atingido por uma bomba? Vinha aquilo que explodia. Não sei. Não sei qual é. Uma bomba, no caso, eu faço emocional. Mas sabe quando você tá fazendo muita bagunça, sua mãe taca o chinelo e ele pega direitinho no meio das costas? Aham, isso sim. Você fazia até assim. Pois é, isso aí todo mundo sabe, né? Mãe tem uma coisa com ela, não é? Então, era assim, sabe? Alguém falava disso. Era bebida na ferida pra mim. Era uma coisa que eu já começava a chorar. Eu tinha que sair de perto da pessoa. Mesmo que nem fosse, tadinha. Uma amiga minha falou uma vez e eu comecei a ficar assim já. Eu comecei a coçar. Aí eu fui, levantei e ela foi. Amiga, me perdoa. Eu esqueci totalmente. E aí, eu passei um dia pra ir tomar banho e me vi de visão periférica no espelho. Aí eu travei e olhei pro espelho e fiquei assim. Cara, que bizarro. Eu nunca tinha conversado com alguém assim que viveu lá perto. É, muito surreal. E aí eu fui pro chuveiro, tava tomando banho e eu comecei a ter uma crise muito fodida. E me abracei assim. Só que quando eu me abracei, eu comecei a fazer assim, ó. E aí eu deixei meus braços na carne viva aqui. Com a unha. E eu nem tenho unha. E aí eu gritei, minha mãe. Falei, mãe, vem aqui. Aí minha mãe veio, já me tirou. E aquele sangue assim escorria. Minha barriga também toda aberta. Que eu risquei aqui. Uma coisa surreal. E que eu não senti na hora. Quando esfriou o meu sangue. Que eu senti. E minha mãe botando remédio. E aquilardia. E pendurava assim a pele. Eu fiquei com três marcas dos dedos aqui. Surreal. Então eu tive que ter muita força de vontade nisso. Porque eu tive que vencer. Eu tive que vencer as pessoas ao meu redor. Me falando que eu tava fazendo isso pra chamar atenção. E eu tive que vencer essa dependência emocional do meu antigo relacionamento. Porque essa dependência emocional me afundou.